Em 2023, Cabo Verde vai estar melhor apetrechado no que tangem as infraestruturas no setor da saúde. E este porco, segundo o Primeiro-Ministro, o orçamento de Estado para o próximo ano dará uma atenção especial a este setor. Para o ano de 2023, o setor da saúde vai merecer uma atenção prioritária, com construções de infraestruturas em vários municípios, conforme avançou o Primeiro-Ministro na apresentação das principais linhas orientadoras do orçamento de Estado para o próximo ano. A saúde e a segurança sanitária constituem também um dos principais eixos prioritários do orçamento de 2023. 900 saúdos serão construídos em Monte Sossego, em São Vicente, Ribeira Grande, Santiago, Achada Monte, em São Miguel, Ribeira das Patas, em Porto Novo, São Salvador do Mundo e Brava. O centro de saúde da Boa Vista será ampliado. Será construído o posto sanitário de Palmeira no São. Seis ambulâncias serão adquiridas para os serviços de emergência médica. O orçamento de Estado de 2023 prevê a construção da maternidade e pediatria do Hospital Batista de Sousa, em São Vicente. O chefe do governo acrescentou ainda que no pacote do orçamento de Estado para 2023 serão operacionalizados um conjunto de mecanismos para a retoma e o relançamento da economia. O programa de retoma económica será reforçado, com a aceleração da utilização de uma linha de crédito de 9 milhões de contos em condições muito favoráveis para as empresas. Operacionalização do Fundo de Impacto no valor de 10 milhões de euros destinado ao financiamento da redução das pequenas e médias empresas. Operacionalização do Fundo Soberano de Garantia de Investimento Privado também será operacionalizado no montante de 90 milhões de euros. Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva assegurou que no próximo ano serão materializados importantes investimentos públicos e privados.